E voltamos com mais Crimson Tactics, galera. Seguinte, no episódio passado nós fomos atacados por bandidos, né? Descobrimos que nossas cabeças estão a prêmio. Eu mandei embora aquela nossa maga que só fica morrendo. Recrutei um mago nível 14. Ele é mago de sombra. Ele tem uns feitiços aqui de sombra. Acho que é sombra o nome desse elemento aqui que... Que tá embaixo da vida dele, eu não tenho ideia. Bom, vamos lá. Vamos fazer a próxima missão do jogo que fica aqui embaixo. Blue Wing Port, né? Vamos embora. Pegar o carregamento de itens da personagem que tá no nosso grupo. Ih, mais caçador de recompensa, galera. Oh, olha a nossa sorte. Hora de fazer um dinheiro, rapazes. Não buscamos em uma batalha, deixa nos passar. E isso deveria nos convencer. Agora lute ou venha quieto. Hum, batalha ou oferecer dinheiro pela minha vida? Cara. Vou oferecer uma grana. E se eu pagar pra você? Ah, com medo de uns bandidos? Muito bem. Desde que você... Já que você está sendo generoso... Não quero ficar lutando luta desnecessária, não, mano. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá a minha grana. Eu tô com 400 apenas. Vamos lá. Ah, minha cliente favorita. E o cavaleiro e o ferreiro dos posters. Saudações. Me impressiona... Saber que o duque gasta tanto... Tentando encontrar vocês. Ih, maluco. Guardem suas armas. Ele tá... Ele tá fornecendo nossos suprimentos. É tudo que precisamos nos últimos anos. Ele é o único mercador que temos no momento. Caramba, quase matamos o cara. Não vamos jogar seus joguinhos hoje. Pois nós já estamos com raiva por termos encontrados muitos caçadores no caminho. Ah, isso explica o quanto que vocês estão afobados. Vamos ir adiante, então. Os navios estão cheios nas docas. Mas eu só posso me juntar a você assim que eu tiver certeza... Que eu posso estar seguro. Em algumas horas. Algumas horas lá fora? Hum... Parece que ele quer... Esse cara vai enganar a gente, mano. Eu entendo os riscos, mas eu acredito que você entende também que paciência é melhor do que ficar atraindo cavaleiros por aí. Ele quer que a gente fique lá fora esperando? Pelo que eu entendi. Até que os navios descarreguem. A gente vai ficar nas docas. Muito bem. Vamos esperar nas docas. Mas... Seja rápido. Isso é problemático. Ele já demorou demais. Ele está fazendo a gente de tolo. Tenho certeza. Eu vou vigiar e checar... Checar se ele está bem. Vocês ficam aqui no pier e fiquem em alerta. Entendido. Ficamos aqui no pier, em campo aberto, com preço nas nossas cabeças. Me impressiona o quão calmo você é. Você não percebe que não somos nada mais, nada menos do que presas aqui? Não, eu não estou calmo. Eu estou simplesmente sendo paciente. Eu não sei o que esperar. E ser apressado pode nos custar caro. Eu gostaria de ter esses nervos que você tem. Diga-me, o que devemos fazer se os cavaleiros aparecerem aqui? Ah, apareceu. Ali está, no pier. Não deixem que escapem. Puta merda. Desculpe, eu não queria... Eu e minha boca grande. Beleza, os cavaleiros apareceram. Aí, vamos lá. Como a gente vai arrumar isso aqui? Vou tirar essa arqueira aqui. Acho que está bom aqui embaixo. Jaqueta, clérigo. A jaqueta, o mago e o arqueiro aqui embaixo para subir. Aqui em cima tem muita gente, né? Acho que eu vou tirar um pessoal daqui, na moral. Colocar esse mago aqui, maluco. Pronto, agora vamos. Hum, eles têm duelistas. E vão dar tiro de revólver na gente. Deixa eu! Vamos lá. Hum, eu poderia buffar Ou só dar um tiro, né? Vou dar um tiro aqui Caralho, ae Toma Eu não entendi porque que esse duelista desceu Ufa Acho que eu vou me buffar com Winter's Oath Porque Mind parece ser um status melhor em Healer Do que em Do que nesses inimigos É, ofensivos aqui, tipo mago Aliados ofensivos, no caso Vamos vim cá pra frente O nosso espadachim Tiro Tiro Toma Toma Essa aqui vai morrer rápido Veio pra frente Deixa eu ver um negócio Esse meu personagem aqui Esse padre Ele não tem a habilidade De ressar Mas eu tenho um padre que tem ela Acho que é o padre que tá do outro lado O padre que tá do outro lado Ele tem ressurrecte Vamos vim pra cá Hum Acho que eu vou vim pra cá Se eu vier pra cá Eu consigo Fazer com que o Ih, peraí Agora pensando bem Acho que é bom eu não vim pra cá não Vou vim pra cá Porque aí o cavalinho Ele Vou vim pra cá Se eu for pra ali pra cima O cavalinho não consegue atacar Agora vamos Usar o cavalo é bom Mas atacar é um problema Às vezes A lança que eu tô usando Vai fazer um estrago Nesses bichos Hum Filha da puta O cara me acertou Não tem problema não Vengeful Slash Peraí Vengeful Slashes Será que dá muito dano? Cara, esse mago é bom demais 98 Este mago é bom Ele acerta as coisas Opa, bloqueei Opa, bloqueei Vamos voltar pra cá A gente tá encurralado Nesse pier aqui Não tem como ir pra cima O inimigo vai ter que descer Atrás da gente Ahn Vou subir aqui Será que eu consigo atacar O cara aqui? Ó, consigo, ó 54% de chance Muito baixo Ahn Vamos vir aqui 80% 49 Pronto, toma Caralho, que dano alto, mano Eita Que eu tomei crítico Ahn Meu mago Vou dar uma pedrada Naquela personagem ali Doido Vamos vir aqui Não dá pra dar pedrada Não Uma cajadada Não dá Acho que eu tenho Só que ficar quieto Então Deixa eu bufar Uma água Não dá pra dar pedrada Vou dar pegada Eita Que eu tomei crítico Não dá pra choke Headshot É uma pena não ter gritado, né? Deixa eu ver 57% É melhor eu atacar nas costas pra não errar Não vale a pena errar, não Se eu tivesse errado esse ataque seria bem ruim Filha da mãe Beleza, pelo menos ela Descongestionou o caminho ali Que tava chato ali De passar, agora vambora Agora vambora Vambora pra cima deles Acho que é melhor atacar debaixo, né? Vem aqui Vamo lá Hum, não dá, né? Beleza, mais um quadradinho, então É Agora vai dar Tá crítico Tá crítico, doido Não, não deu crítico, não Não, não deu crítico, não Pensei que fosse critá Ué, não consigo atacar daqui, não? Não consigo subir aqui Porque eu não consigo subir aqui, cara? Eu consigo atacar daqui Não, não consigo subir Olha isso, cara Peraí Eu não consigo Eu não consigo Meu Ah, consegui Cara, que troll doido Toma, lança Morreu O cavalo é bom O cavalo é bom Mas o gameplay é zoado Às vezes Às vezes a movimentação é cagada Essa luta aqui vai ser complicada Porque tem um clérigo Que vai curar O inimigo nosso Se a gente não fizer Alguma coisa rápida Dar crítico Matar esse cara aqui Rápido Ferrou, mano Ih, paralisou Nossa perninha Vamos lá Deixa eu ver o que eu faço aqui Tá full HP, tá full HP Vou ter que curar a jaqueta Será que eles conseguem acertar esse meu Esse meu padre de lá de cima Eu fico pensando, mano Eu quero mover o padre Acho que eu vou mover ele pra cá Pronto, cura a jaqueta Deixa ela full, praticamente Ah lá, eu sabia que esse cara ia curar Todo dano que a gente deu, o cara curou, maluco Olha isso, velho Filha da puta Tem um range absurdo ela Ok Pra cá Ataque normal 67 81, toma 81 é mil vezes melhor Ó, desceu Curou meu cavalo com a lança Não poderia subir ali Mas não vale a pena Sendo sincera Vale mais a pena atordoar esse cara aqui Pra proteger os amiguinhos que estão aqui embaixo Pronto Menos um inimigo enchendo o saco da gente Menos um inimigo enchendo o saco da gente O cara que tá com o Russo tá com menos vida, né Eu vou correr pra cá agora Quero apanhar não Vamos lá Vamos lá Breach armor Ou war strike War strike mata Carai, morreu Que porradão que a gente deu, hein Vamos mover o nosso mago pra cá E acertar nosso inimigo lá em cima Quem o nosso mago vai curar agora? O clérigo do inimigo Será que ele vai curar o cavaleiro embaixo? A arqueira que tá em cima Será? Atordoei o cara Beleza Inimigo atordoado não ataca Vamos lá O cara aqui embaixo tá atordoado Vamos ir pra cá Vamos dar um headshot na desgraçada Eu crítico nela Tá quase morrendo Não posso me mover Droga Vou usar uma poção de cura Então Pensei que o debuff fosse sumir nesse turno Vai levar mais um Ah lá Ela usou poção Beleza Fizemos a arqueira dele se safar com poção Menos mal Vamos subir aqui Eu quero acertar quem tá longe Não vai dar certo Nossa eu não consigo acertar ninguém Tá de sacanagem comigo Tá vamos vir pra cá Com o nosso Nosso arqueiro aqui Pra cá pra cima Só assim pra acertar alguém Tá todo mundo tipo Way far away Cura Vou manter meu clérigo vivo Pra ele não morrer Clérigo Vem cá pra trás Vamos lá Quem ele vai curar? A arqueira né Não vou poder subir Vou ter que ficar aqui um tempão Ou eu vou poder subir E agora? Pensando bem Eu vou ficar aqui Será? Morreu Beleza O Warstrike Tem sido a habilidade mais forte Eu acho que agora A gente consegue matar esse cara aqui Porque O clérigo deles Tá lá no fundo Então Se a gente matar esse cara rápido Ele não vai conseguir curar Talvez ele tenha poção né Tem essa possibilidade Vamos lá Habilidades Habilidades Breach Armor Pronto Próximo tapa que esse cara tomar Ele vai morrer Vamos vir aqui Vamos vir aqui Não 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 tenho nenhuma habilidade Arma de fogo Será que Krita? 99 Não dá crítica Droga O cara ficou na merda Reduzi o meu dano Desarmou Desarmou Caramba Eu não sabia que existia isso Eu não sabia que existia essa habilidade no jogo Desarme Vamos lá cavalo Droga Não pega ali Eu vim pra cá pra cima Meio à toa Mas vamos lá Morreu o Krita Será que eu consigo matar esse cara aqui? O clérigo? Tipo uma pedrada nas costas? Deixa eu ver Morreu Ah lá Maluco A pedrada matou Aê Já foi um aqui Vamos lá Mande Cura a mulher aqui Vou continuar escondido aqui Pra não tomar tiro Aquele cavaleiro ali em cima Não desceu até agora Pra lutar com a gente O cara tá preso lá em cima Vamos vir pra essa direção aqui Cai na porrada Poção de cura Beleza Beleza Dá pra meter tiro naquela mulher ali? Vamos ver Headshot dá Vou dar um tiro normal nela Eu espero não tomar um crítico dela, mano Porque ela tá alto E tá full TP Ela vai dar um crítico na gente Ela não usou nenhuma habilidade Mas ela deu tipo muito dano Filha da mãe Desgraçada Eita Do nada tosse Água gelada Deixa eu beber mais água gelada Pra ver se passa Opa Parece que passou, hein E eu catei vários itens bons ali Seguinte Eu vou ficar dois turnos Sem poder atacar Dois turnos Sem poder atacar É complicado, né? Supressão mágica Vamos silenciar Essa é uma habilidade Que eu gostei muito De ter pego, cara Acabamos com os magos inimigos Essa habilidade Vamos vir pra frente Vamos vir aqui pra cima E acabar com aquele inimigo Que tá lá no fundo Eu não sei porque eles foram Tão longe da gente Ao invés de vir lutar Vamos lá Essa mulher vai ter Só duas alternativas Ou ela sobe no telhado Ou ela luta com a gente Ok Morreu um aqui Seguinte Eu não consigo subir Mas eu acho que Eu vou subir Pra pegar os loots Que tem aqui Não tem por que não pegar Essa mulher Não vai chegar ali Eu acho Então vamos pegar aqui O loot Caiu um crossbow Maneiro ali Headshot Morreu Caramba Que sorte Deu a braba, hein? Lançou a braba Maluco Deu crítico Executou a menina Não tem como me mover Eu tô com dois debuffs Foda, né? Deixa eu me curar aqui Como que o cara Dá dois debuffs Tipo Roots E paralisia Complicado Eu literalmente Eu virei um Criança Esperança Um Teleton Ali em cima Vamos lá Magic Cruel Strength Normal Buffa a mulher Aqui Morre Dá pra causar dano de água Nos inimigos Olha só Putz Mas eu não sou Uai Por que eu vou dar zero? Ela não é maga, né? Pode crer Interessante O fato dela não ser maga Faz com que ela dê zero de dano Se ela tentar usar Vamos ativar a defesa Deu Faz com que ela dê zero de dano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ahn... Vou pegar o loot. Eu acho que ali em cima vai ser easy. A gente vai acabar com eles fácil, fácil. Cara, olha esse loot, velho. Muito bom. Eu tô pensando em transformar alguns personagens em duelistas, sinceramente. Mas eu ainda não decidi qual que vai ser o duelista. Se vai ser o nosso pistoleiro. Mas aí eu vou ter que usar a caçadora se eu transformar ele em duelista. Aí tem um problema, galera. Acho que eu não vou usar duelista não, mano. Na moral. Eu não vou usar duelista não. Vou continuar com o caçador. Vou continuar com as habilidades de caçador. E não vou usar duelista. Cara, ainda tô com o roots. Olha que palhaçada, mano. Eu ainda tô com o roots. Ainda tô preso no chão. Jogou pedra em mim, o mago. Vamos lá. Magic Suppression de novo. Não vai lançar magia. Cara, meu ódio por mago se intensifica. Agora que eu tenho essa flecha, eu vou causar muita dor a eles. Acho que eu já tô catando os ingredientes necessários pra fazer a cura do... Como é que é o nome? Pra fazer a poção de Ressurrect. Que aí eu não vou precisar mais me preocupar tanto em ressar inimigos aliados que caíram no chão. Vamos pegar o loot aqui. Nossa, cara. É tanto loot. Pra cá. Eu consigo curar a mulher lá em cima? Nem chega lá a cura, mano. Pera aí. Vamos correr. Porque a cura não chega lá. O que é isso? O que ele usou no... Vou vim cá pra baixo. Na real não. O porcinho é mais rápido, né? Vou stunar esse maluco. Atordoado. Cara, que luta foda, mano. Essa luta foi equilibrada, eu diria. Ela não foi difícil. E ao mesmo tempo não foi fácil. Ok. Caiu até uma lança melhor ali. Habilidade, headshot. Vou suprimir a magia desse clérigo. Pronto. Não vai mais curar. Olha isso, doido. É muito foda. A mulher correu. 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 Tchau. Ficou com medo, foi embora do mapa. Morra, clérigo. Aê. Adiós, padre. Adiós, pastor. Não poderás fornicar. Morreu sem fornicar. Ahn... Pra cá. Rich armor. Pronto. Agora você vai apanhar muito, maluco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu ainda não tô seguro pra colocar uns personagens jogando sozinho com a IA. Que nem eu fazia no Tactics Ogre, né? Mas um dia eu vou fazer isso. A IA às vezes toma decisões aleatórias que... E movimenta o personagem de maneira melhor do que você. Vou atordoar de novo. Pra deixar de ser trouxa. Cara, é CC Lock aqui. Meu personagem, ele dá um... Um stun toda hora. Vamos vir pra cá que aí eu posso atacar na minha frente sem precisar acertar os amiguinhos. Aqui eu acho que eu não vou acertar ninguém, né? Deixa eu ver. Não, não vou acertar ninguém. Cruel Strength. Eu acho que eu posso... Puffar esse cara aqui. Força não ajuda arqueiro, né? Sei lá. A outra ali não vai acertar. Vou vir pras costas do cara. Ah, funcionou. Caramba, doido. Valeu a pena colocar ele aqui. Esse clérigo brilhou, hein? Tenho que admitir para vocês que esse clérigo brilhou. Ah, esse cara tá stunado. GG. Vamos lá. Vamos dar um tiro nele. Dá pra acertar ele daqui? Não dá. Tá muito longe. Filho da mãe. Nem adianta acertar daqui. Tá aqui? Será que dá? Será que daqui dá? Será que tem um ângulo... Não tem. Não tem. Nem sequer tem um ângulo bom. Vamos lá. Vamos meter flechada nele daqui. Toma! GG, mano. Deu crítico. Conflito resolvido. Ganhamos uma grana boa, hein? Olha o loot que a gente pegou, mano. Maluco! Quanta coisa boa, cara! Olha isso, galera! O page nível com alguns personagens. Pegou 11, 11. Olha isso, cara! Valeu muito a pena essa missão aqui. Precisamos sair antes que mais deles cheguem aqui. Enquanto a Mathilde... Devemos nos encontrar com ela primeiro. O mercador também vai precisar da nossa ajuda. Mas e se nós voltássemos? Não, Blast. Lembra das palavras dela. Nós não abandonamos os nossos no meio do caminho. Vamos primeiro checar antes de recuar. Cara! Mataram o mercador. Ele não está respirando. Mezenga. Mathilde não está aqui. Ela pode ter sido capturada. O pior. Traidor. Cuidado. Ela... Ela foi... Ele disse... Ele falou sobre um traidor. Ele nos avisou para ser vigilante. Traidor? Quem? A respiração dele foi embora antes que ele pudesse revelar mais. Não importa. Nosso negociante está morto. E não temos indicação do paradeiro da Mathilde. Precisamos retornar ao Whitestone agora. Maluco. Acho que o traidor é ele, não é? Parar para pensar. Vamos vir aqui em... Crafting. Se dá para fazer umas poções de ressurrect... Resurrect. Dá para fazer. Olha só. Putz, só uma? Que droga. O que precisa para fazer? Brine. Brine... E Rivertime. Que são as duas paradas que precisa para fazer. Rivertime e Brine. Vamos comprar. Vamos fazer umas 10 poções de ressurrect? Porque a gente vai precisar. Consumable. Não tem como comprar poção de ressurrect. Vamos lá. Craftar. Brine. Caraca, é caro esse negócio, hein? O negócio é caro, tia. Rivertime. Cadê? Aqui. Negócio é caro. É caro. Vamos fazer algumas? Não vamos fazer muitas, não? Pronto. Se na mão, a gente cata no meio do caminho. Pronto. Três poções de ress, tá bom. Quatro, no caso, equipadas durante a batalha, vão ser mais úteis. Vamos vir aqui em Party. Ver o que a gente ganhou. Learn. Essa unidade ganha a habilidade de andar em água. Em cima da água. Legal. Carai, então naqueles tiles que tem Deep Water, né? Água funda, eu vou poder andar. Deixa eu ver. Vamos lá, mago. O mago ganhou o ressurrect. Ótimo. Ótimo que você tenha ganho o ressurrect. Agora eu vou usar... Nossa, esses magos vão ficar chatinhos agora. Curando alto e ressando. Vamos lá, jaqueta. Chivory. Ataques ofensivos não vão machucar aliados se eles estiverem no range. Então, se eu estiver do lado de um aliado, eu vou apanhar no lugar dele? Acho que é tipo isso, né? Não tem mais habilidades. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar. Ei, estou de barco. Olha que legal. Não. Não tinha jeito de confirmar... Como eles estavam. Ah, está viva, Matilde. Não tinha. Pela hora que eu pude lutar com quem estava me... No momento que eu lutei com quem estava me perseguindo e alcancei as docas, eles já tinham sido encurralados e sobrepujados. Eu queria ajudá-los, mas os reforços de Souls Alta chegaram e eu mal consegui escapar. Os cavaleiros tomaram Blue Ring muito rápido. Blas. Pobre rapaz. Quem sabe que tipo de tormento estão fazendo com ele agora? Deveríamos nos preparar e mandar uma equipe de resgate. Eu entendo como você se sente. Eu entendo como você se sente. Ele é a única criança do nosso amigo falecido. Mas não seja injusto. E se esqueça do cavaleiro. Ele também era um bom rapaz. Além do mais, nós nem sabemos se eles estão vivos. Sim, não dá pra arriscar perder mais homens num resgate às cegas. Nós já temos pouca gente. E a moral nos nossos homens está a um passo de rolar colina abaixo. Mãe, eu tô vivo. Sim, eu deixei minhas emoções nublarem meu julgamento. Peço desculpas. Não se preocupe. Todos nós sentimos a mesma coisa. Por enquanto, podemos apenas esperar para que nossos espiões aprendam mais sobre o destino deles. Agora, um assunto de mais importância me deixa preocupado. Perdemos nosso único mercador e... Ah lá, estamos vivos! Você tá aqui? Pensamos que... Não encontramos pista da sua situação. E o mercador foi morto também. Então concluímos que você foi capturada pelos cavaleiros. O que? Não! Eu... Os cavaleiros... Ih, maluco! O... A invasão dos cavaleiros foi muito bem planejada e precisa. Como se eles soubessem dos nossos movimentos. Sim, Matilde nos falou. O mercador chamou os cavaleiros para poder conseguir a recompensa mais. Mas pelo que Blast tá dizendo, parece que eles foram... Parece que ele foi enganado pelos cavaleiros. Não. Isso soa plausível, mas eu tenho uma ideia diferente. O mercador, no seu último suspiro, tentou nos avisar que tinha um traidor no meio de nós. É ela, mano. Um traidor aqui? Sim, Mezenga fala a verdade. Infelizmente, o homem morreu muito antes de revelar mais. Mas a presença de um espião na bandeira branca faz mais sentido. Acreditamos em você. Nós estamos cientes da presença de um espião e temos procurado ele. Ué. Temos encontrado... Temos enfrentado armadilhas que não fazem sentido e sabotagem por um bom tempo. Sim, também suspeitamos que a invasão de Bryce Wateray não foi coincidência. É aquele aqueduto, né, do começo. Mantenha isso pra vocês. E além... Apesar das circunstâncias, eu tô muito feliz de que vocês três estejam vivos. Como eu disse pra vocês, sou bom com o arco. Além do mais, eu tive o farol de cabelo branco me observando. Cuidando de mim. Ah, muito bom. bons rapazes, de fato. O dia foi bem estressante. Vocês três deveriam descansar e recuperar as forças. Amanhã a gente se encontra aqui. Então, o que planejaremos depois pra conseguir o su... O que vamos fazer agora pra conseguir os suprimentos? Não tenho ideia. Fui incumbida de investigar possíveis fontes, mas... Eu não sei como o Raze vai tentar agir daqui por diante. Ah, entendo. Eu gostaria de agradecer por ter me deixado ir com você quando eu pedi pra segui-la. Sim, por que não? Você provou sua força e habilidade retornando vivo. Obrigado. Estou grato. O que fez você entrar no campo de batalha? Eu ouvi que você é um ferreiro. Então... Por que colocou o seu martelo... Por que guardou o martelo e pegou no arco? Por que pergunta? Porque o luto não é de interesse de ninguém. Além do mais, a gente não devia falar tanto assim com um espião à solta. Saber por que meus camaradas lutam é porque eu seguro meu machado. Todos nessa fortaleza têm uma razão. Algumas pessoais, outra moral. E espião ou não, todos vamos perecer um dia. Sem mencionar que algum dia será o nosso último. Eu não quero ficar... Eu não me... Eu não me interesso... Caralho, ficou estranho isso aqui. Eu não quero me interessar pelo que não está em minhas mãos. Sei lá o que ela falou. Falou. Ficou estranho essa fala. Mas se você não quer falar nenhuma palavra contra a sua vontade, eu não vou insistir. Aqui a tradução é freestyle. Já falei isso. Por mim é pessoal. Eu peguei o arco para vingar minha irmã. Mas agora eu acho que eu quero mais. Eu quero ter certeza de que minhas próprias mãos... De que ninguém mais perca... Eu quero ter certeza com minhas próprias mãos de que ninguém mais vai perder um ente querido. Assim como eu perdi. Essa é uma boa razão. E uma razão perigosa. Perder alguém pode fazer você ficar afogado em ódio e luto. Aí está você. Razia nos deu uma nova tarefa. Sério? Nós iríamos perguntar isso para ela. Para onde vamos? Achamos um novo mercador que vai prover para nós equipamento e as negociações. Um acordo foi negociado. Nós temos que verificar a entrega e trazer a mercadoria para nós na hora. Para mantê-lo livre dos cavaleiros. Entendido. Alguma coisa sobre o espião? Não. Nada ainda. Precisamos ficar alerta e observar as costas uns dos outros. Dessa vez ficamos juntos. De acordo. Bom, lidere o caminho. rapaz. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai ver o que rola com esse novo mercador e vamos lidar com esse tal espião. Eu achei que essa mulher era espiã. Mas o jogo não revendou nada por enquanto. Bom, até o próximo vídeo. Tchau.